Olá, paz de Deus com todos, eu sou Emílio do Coutinho e esse é o canal Emílio do Coutinho, o escritor. Eu postei um vídeo, algum tempo atrás, dizendo que Franciscon não gostava e não usava o termo pentecostal e também, naquele vídeo eu esqueci de dizer que, além dele achar que o termo pentecostal era muito assim, assim, diminuía o sentido de ser cristão, também se cogitou ali, durante o fascismo na Itália, eles sentiram, esses cristãos italianos, que o termo era depreciativo, era o termo que a polícia e política fascista usava para eles. Eles deram esse nome, a maioria não queria, não aceitava, não se diziam pentecostal. Sim, crer nos dons do Espírito Santo e era isso que pegava ali, principalmente, além de ter a questão da Igreja Católica querendo dominar, e depois houve um arranjo, uma hora eu vou falar sobre isso, entre Estado, Vaticano, Estado Italiano, Vaticano, e em relação aos outros crentes, várias coisas que eu digo aqui no livro, e uma delas foi mandar espiões para aqueles cultos ali nos anos 20. Esse livro, História da Congregação Cristã, narra bastante isso. Mas, voltando aqui, a pergunta é... É, e evangélico? Porque, assim, nessa postagem, alguém escreveu, assim, outro termo que é usado e não existe na Bíblia é evangélico. E eu concordo. E eu concordo, não é, eu nunca achei esse termo na Bíblia. Porém, na Congregação Cristã, a igreja da qual eu faço parte, foi emitida uma circular, né, com alguns tópicos de ensinamento, dizendo o seguinte, cristãos evangélicos, o povo de Deus é considerado cristão e crente. Porque, pela fé, crê que Jesus Cristo é a palavra feita carne e, como filho de Deus, foi enviado para a salvação de todo aquele que nele crer. É também considerado evangélico, porque, sendo evangelizado, crê e segue o evangelho de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Tá, eu concordo, mas ainda continuo não usando. Quando alguém me pergunta, eu digo que eu sou cristão. Nos Estados Unidos era mais fácil, eu diria, eu dizia lá, christian, porque tem catholic e christian. Ou believer, que daí é crente. Mas crente aqui, nesse momento ainda dessa política de extrema direita, fundamentalista, virou um termo meio pejorativo, né. Ah, e os ciscrentes aí. Mas, por outro lado, todo que crê é crente. Tem isso também. Beleza. Agora, eu vou falar de mim. Vou deixar agora, cada um me diga aqui embaixo, nos comentários, o que vocês acham e a gente conversa. Eu não gosto de dizer que eu sou evangélico, mesmo com o ensinamento. Aqui, tá certo, eu concordo. Mas, como não tem respaldo bíblico, nunca foi usado, embora linguisticamente está correto, eu não uso. Eu prefiro pensar ali, os cristãos em Antioquia foram chamados de cristãos pela primeira vez. Aí, o cristianismo. Aí, o cristianismo. Só que, claro, é tão genérico que, como vamos nos definir? Quando alguém me diz, me pergunta, qual a sua religião? Eu falo cristão. Daí, eu digo, olha, eu sou cristão da congregação cristã. Mas, também, às vezes, não dá certo, querem mais, daí eu falo cristão evangélico ou evangélico. Beleza, daí, o que você quer colocar aqui? Pentecostal, eu jamais aceitaria, mas não rola. Não é isso ali. Ou é evangélico, ou é isso. No caso, as outras denominações, assim. Basicamente, católico, evangélico, espírita, testemunha de Jeová, mórmon, que agora estão rejeitando o termo mórmon, e adventista. O sétimo dia, basicamente. Então, o cristão vai ficar meio generalizado, evangélico, tudo bem e tal. Mas, eu me digo cristão. E, assim, perante a história, interessante, uma vez, conversando com a minha irmã, ela falando da matança dos índios, aqui um monte de coisa. Ah, daí chegaram os cristãos, não sei o quê. Tem essa questão, também, do cristão histórico, né? Veja bem, eu disse pra ela, olha, esses cristãos da história, aí das colonizações, ela tem uma vida lá toda natural, fazer um cocô num buraco lá na mata, aí joga cinza pra neutralizar o cheiro. Eu disse, pega esse seu conceito de cristão, joga naquele buraco que você faz cocô e joga cinza. Não é cristão. Não é cristão. Então, o que eu diria? Aceito o termo evangélico, respeito o ministério, entendo, mas não uso. Não uso. O cristão evangélico é uma moda agora, né? Eu dei uma vasculhada na internet, tá tendo, assim, católico evangélico pelo mundo afora, que é um católico evangélico, é um luterano meio católico que se diz evangélico agora, né? Então, assim, é questão de moda, de academia estudando, e, claro, as coisas vão se mesclando, lutando, tendo novos conceitos, e isso é normal, é normal. Mas eu, como já falei aqui, tenho falado, eu gosto da base dos princípios. Então, eu vou sempre me dizer cristão, e os evangélicos, se você não aceitar cristão, em algum lugar que eu tiver que me explicar, crente, todo mundo é, embora eu não gosto também dessa palavra, não digo que eu sou crente, até porque virou aí um termo pejorativo diante de tantas igrejas aí que descambou para essa extrema direita que, olha, ser crente está sendo muito feio atualmente na nossa política, né? Minha esposa dá aula numa escola e tem professores, assim, do extremo lá da mesa, é, esses crentes, esses crentes, porque eles estão vendo, né, toda hora, toda hora. Mas, claro, não são da congregação cristã que são pessoas mais, assim, discretas e coisa e tal. Porém, aqui na internet, eu sou muito atacado pelos meus irmãos na fé por causa do jeito que eu penso, né? Do jeito que eu penso, tem gente que tenta me cancelar. Mas, independente de qualquer coisa, é isso. Quer saber a história da congregação cristã, do Franciscon, que, aliás, não usava a palavra evangélico, ele usava povo de Deus muito, cristão, ele usava e povo de Deus. Geralmente, povo de Deus, porque o povo de Deus isso, o povo de Deus aquilo, eu não encontrei nas cartas dele evangélico. Se você encontrar, me manda, mas tem que provar um pedaço da carta, alguma coisa, né? E eu posso fazer um vídeo sobre isso aqui. E quem quer saber a história dos bastidores para escrever esse livro, que foi muito bem pesquisado, décadas e décadas, eu recomendo Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. É um livro muito bom também. E eu peço que vocês me ajudem, compartilhem esse vídeo. Aqui, no caso, é para esclarecer um termo. Mas vocês me ajudam a produzir mais vídeo, a chegar em mais pessoas que, eventualmente, podem querer saber da congregação, até fora do nosso meio. Esse canal aqui é de um escritor, não é evangélico, não é canal gospel, é um canal de um escritor. Eu falo sobre outras coisas também, cultura, enfim. Agora criei uma playlist sobre psicologia ali, que eu debato de forma mais intimista com os seguidores. E convido vocês a ficarem aqui, me ajudar com comentário, com pergunta, porque eu quero expandir esse canal. Eu quero mostrar para as pessoas que nós da congregação não fazemos parte de política, é um ou outro só. Temos, sim, as nossas ideologias, cada um, como eu, me apresento como progressista, que também é um termo que muita gente não gosta. Digamos assim, eu quero que o Brasil cresça. Eu quero que as mentiras sejam combatidas, e tem muita mentira aí sobre o nosso país, que não é legal. E isso é feio. E muitos irmãos compartilhando, que eu já coloquei vídeo aqui, falando disso também, é muito feio. E como jornalista, eu sempre fui atrás da verdade, a apuração dos fatos. Por isso que eu resolvi esclarecer e resgatar a história da nossa igreja. Eu aconselho os irmãos, ou aqueles de fora, que porventura assistam esse vídeo, se quer conhecer a congregação, este é o livro. Muito bem escrito, muito bem pesquisado. Nos vemos na próxima, e fiquemos todos na paz de Deus.